A primeira característica do empresário, quando eu converso, dentro do CDP, dentro do CEPRIS, ele acha que inovar é investimento. E é investimento que é necessário. Vou colocar uma coisa muito simples que foi caracterizada aqui antes. A questão de processo. Nós temos um conjunto de empresas que não conseguem inovar porque ela não rompe a melhor linha de processo. Se a gente romper, se a gente ajudar essas empresas pequenas a romper a questão de processo, a gente já está alavancando e ajudando elas a sobreviverem. Porque o número de empresas pequenas no Brasil e em Goiás que ela morre, que ela fecha as portas de 5, 6 anos é muito grande porque ela não consegue romper na questão muito simples que é processo. Então, eu acho que uma das coisas que eu deixo aqui para a gente fazer esse link, o Seprae, o IEL, a FIEG, é nós apoiarmos, buscarmos apoiarmos cada dia mais com a área de processo, focar na área de processo, uma gestão de projeto para melhorar a questão dos nossos associados. Nós vamos ver cada dia mais empresas fechando. integração. Integração. E nós criamos lá em Goiás, nós criamos um modelo que está chamando de aliança. Lá nós temos quatro pilares fixados no movimento. Quatro pilares fixados. A parte econômica, a participação da economia digital no Pico Goiânia. Também faz parte, nós estamos trabalhando no plano estratégico para melhorar isso aí. Nós estamos cada dia, inclusive o Seprae, ele é um grande parceiro desse contexto nosso, lá dentro do plano estratégico que nós estamos desenvolvendo. Para que a gente possa fazer um trabalho para salvar as empresas. Então, vamos lá.